No Ponteiro da Viola Alegra meu coração Ela é o meu remédio Espantando a solidão Esta viola ungida Me dá tanta inspiração Direto lá das alturas Deus da graça e a unção Para tocar a viola Deus nos deu inspiração Cantando só pra Jesus O autor da salvação O nosso Deus se agrada Quando é pra Ele a canção Pra Ele seja a glória A honra e a adoração Foi Ele quem nos chamou Para seu nome louvar Também nos capacitou Para a viola tocar Enquanto eu existir Irei seu nome louvar Com a viola nos braços Muitas almas vou ganhar Irmãos, se Deus te chamou Para esse ministério Louve a Deus com amor Anuncia o evangelho Porque vai chegar o dia Que vamos contar prestar E o dom que Ele te deu Neste dia vai cobrar Muitas almas vou ganhar 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 Obrigado.